Dom Eusébio Oscar Scheid tinha 60 anos de sacerdócio e 39 anos de episcopado. Dom Eusébio foi o primeiro bispo da Diocese de São José dos Campos, no interior paulista, em 1981. Em 1991, foi transferido para a Arquidiocese de Florianópolis. Em 2001, foi transferido para a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Em 2003, foi criado cardeal pelo Papa João Paulo II. O cardeal Scheid participou do conclave que elegeu o Papa Emérito Bento XVI. Em 2009, teve sua renúncia a seita por idade. O cardeal Dom Eusébio Oscar Scheid, arcebispo emérito do Rio de Janeiro, morava em São José dos Campos. Alguém que, durante 88 anos, desde seu nascimento até hoje, serviu com alegria e generosidade ao povo de Deus. Hoje, à tarde, disse dia 13, Dom Eusébio Oscar Scheid, arcebispo emérito de São Sebastião do Rio de Janeiro, partiu para a eternidade. Depois de uma longa doença, ultimamente levada também pela Covid-19, volta para a casa do pai. Nós sabemos que ele tinha um grande desejo de ser sepultado em São José dos Campos. Assim, ele pediu a sua primeira diocese, da qual também ele foi seu primeiro bispo e tem muito carinho. E, justamente, nesse momento em que parte, também seu corpo repousará nessa catedral que ele tanto ama e que serviu com alegria e generosidade. Nós, aqui do Rio de Janeiro, temos as gratas lembranças da sua missão, do seu trabalho, junto ao povo de Deus, junto aos sacerdotes, junto à questão teológica, junto à organização da nossa arquidiocese. Agradecemos a Deus pela sua vida, pela sua missão e pedimos pelo seu repouso eterno. Que ele repouso em paz e que tenha a vida dos bem-aventurados. Possa encontrar-se com o Senhor, o Senhor da vida, e viver nas bem-aventuranças eternas. Cardeal Dom Eusébio Oscar Scheidt Meu professor, meu orientador, meu amigo. Hoje, partiu para a casa do pai. As lembranças são muitas. Minha dívida com ele é imensa. Por todas as orientações que me deu. A amizade que me dedicou. E, ao mesmo tempo, a linha de vida. Um homem do coração de Jesus, que procurava incutir em nós, alunos, confrades da congregação do coração de Jesus, e os deunianos, incutir em nós um grande amor ao coração de Jesus, numa devoção fundamentada, teológica, fonte de vida e fonte de esperança. Pesco. Pesco.